Embora eu possa esconder meu olhar frio E apertando minha mão você sinta minha carga E até pense que temos o mesmo estilo de vida Eu simplesmente... O que é isso? Por que não deixa as pessoas verem solando o mundo? Por que quando se vê o bem, se espera o bem? E eu não quero ter que atender a expectativa de ninguém Eu não quero ter que atender a expectativa de ninguém Eu não quero ter que atender a expectativa de ninguém Então, eles fracos... Eu não quero ter que atender a expectativa de ninguém Eu não quero ter que atender a expectativa de ninguém Transcrição e Legendas por Quintena Coelho